A linha Bose cresceu e a Tera Cosméticos nos presenteou com um flunker que eu tenho certeza que vai cair como uma luva aí pra você que tá no calorão. Que é justamente o Bose Sport, galera. Olha só quem chegou. Ideal, super adequado pro super calor que mesmo outono a gente sabe que a maior parte do Brasil, outono continua quente. E ele veio para nos atender no dia a dia com uma fragrância extremamente agradável, bem exclusiva e zero açúcar. Não tem muito o que falar sobre ela, é basicamente a mesma espinha dorsal do Bose tradicional, mas existe uma pequena modificação e eu vou contar pra vocês ao longo desse vídeo. De uma maneira sucinta, rápida e objetiva. E se quiser saber mais, fica até o final, não se esqueça de deixar o like também, que é muito importante. Eu sempre peço isso pro YouTube sempre recomendar novos vídeos pra vocês. E também se inscrever. Muito importante ajudar o tio cheiroso carequinha aqui a chegar nos 200 mil inscritos. Nova meta ousada, mas a gente chega lá. Se antes de tudo isso, bora! Bose Sport é o mesmo perfume do Bose tradicional, com algumas pequenas ressalvas. Se a gente observar as mesmas notas da pirâmide olfativa do Bose tradicional, elas também se aplicam aqui. Com a diferença de que ele é um pouco mais diluído, vem numa concentração, como está aqui Del Colônia, ou vocês podem entender como Eau de Toilette. Geralmente a Terra faz Del Parfum, uma concentração maior, entre 20% e 25% de essência. Aqui chega entre 10% e 15%. Consequentemente, você vai ter um perfume um pouco mais aberto quando você passa, mas ele vai suavizando até desaparecer da pele, dentro de algumas horas especificamente. Basicamente, nos meus testes, ele teve uma fixação média de 6 para 7 horas, contando com residual. Honestamente, para uma Del Colônia, está bom, né? Até porque o Bose fixa bem mais do que isso na minha pele. Hoje eu vejo muita gente reclamando, dizendo que o Bose não fixa nada, não sei o que, gente. As mesmas notas protagonistas dele, como... Limão, verbena, gengibre, resina Jeremie e o Pátio Musque. Conhecem Pátio Musque? É Pátio Lico Musque, é o combo perfeito, ideal, adequadão que esse perfume tem e o Bose também. E aquele mineral gostosinho, padrão do âmbar também, que não pode faltar para deixar o perfume bem completinho, com as notas que praticamente todo mundo gosta quando se fala de perfume para o dia a dia. Todo mundo, eu sei que é meio preciosismo da minha parte, mas a gente tenta, né? Aqui é Brasil, não dá para usar bomba doce todos os dias, né? Pelo amor de dar dar. Agora, a grande diferença, ele é mais diluído, ele é uma concentração menor. E também, aquelas notas de limão e verbena, que são muito adstringentes, muito cortantes no bolso tradicional, aqui elas não se destacam dessa forma. São mais contidas e ainda assim você tem boa perfumação. Pode usar no dia a dia, para trabalhar, para treinar, embora eu seja completamente contra perfumes e academia. Para sair à noite também, noite de verão, pode ser barzinho, pode ser uma resenha com os amigos, pode ser... Gente, é o Assinatura que dá bem com tudo. E se você tiver algum problema com restrição à fixação ladrana, minha pele fixa nada com os perfumes, pode ir se preocupar também, que está muito bem servido. É o Bose, numa concentração menor e com uma dose de limão, aquele super limoneno blaster reduzida. Então, se você achava muito pancada aquele limão todo do Bose, aqui ele não ocorre e você pode usar com mais tranquilidade. É basicamente isso, e um perfume que veio em excelente hora, até porque esse outono aqui está muito quente, eu ainda continuo com roupas esportivas, então não tem para onde correr. Mas tenho certeza que você vai gostar. E se você acha o Bose até, de certa forma, puxado para o seu orçamento, esse daqui veio para salvar o Bose de todo mundo, porque ele é baratinho, é bom, perfuma bem, e é um perfume bem exclusivo. Então, pode comprar se preocupado que, se você curte fragrâncias do tipo de all-home esportes mais novos, com essa base, tendo Elemi, Patiulim, Musk, limãozinho, e custando bem pouquinho, é ele. Bose Sport! E no mais é isso, me despeço por aqui e agradeço desde já a participação de todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!